Viva a cultura popular A nossa festa, nosso ritmo, nossa dança, nossa atolada Tocada e cantada de um jeito caboclo, apaixonado, brincando de boi Caprichoso é raiz, é folclore, tradição, é cultura popular É herança dos povos, é bumba, meu boi, boi, bumba Tem batuque de negro, é afro, o fardo, os tambores sagrados da terra É nativo, a meríndio tribal, o som da floresta É toada de boi, é caboclo, é azul esse amor caprichoso Viva o som desse povo guerreiro, viva a força do fofone brasileiro Sou a arte e a fé dessa gente, a essência é a de brincar de boi Sou a cultura popular, nosso fofone é a cara desse povo mais feliz Viva a cultura popular Viva o fofone de Paritins Viva o fofone brasileiro Caprichoso é raiz, é folclore, tradição, é bumba A nossa festa, nosso ritmo, nossa dança, nossa tolada Tocada e cantada de um jeito caboclo, apaixonado, brincando de boi Caprichoso é raiz, é folclore, tradição, é cultura popular É herança dos povos, é bumba, meu boi, boi, bumba Tem batuque de negro, é afro, o fardo, os tambores sagrados da terra É nativo, a meríndio tribal, o som da floresta É tolada de boi, é caboclo, é azul esse amor caprichoso Viva o som desse povo guerreiro Viva a força do fofone brasileiro Sou a arte e a fé dessa gente, a essência é a de brincar de boi Sou a cultura popular, nosso fofone é a cara desse povo mais feliz Viva a cultura popular Viva o fofone de Paritins Viva o fofone brasileiro Caprichoso é raiz, é folclore o ano inteiro Viva a cultura popular Viva o fofone de Paritins Viva o fofone brasileiro Caprichoso é raiz, é folclore o ano inteiro Viva a cultura popular Viva o fofone de Paritins Viva o fofone brasileiro Caprichoso é raiz, é folclore o ano inteiro Viva a cultura popular Viva o fofone de Paritins Viva o fofone brasileiro Então o Soso é raiz, depois bombar o ano inteiro